Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Finalmente você apareceu, né Yuri? E aí? Conseguiu meu dinheiro? Ah, mas ele não te falou nada? Ah, mãe, eu não tenho que falar nada. Eu quero saber de você. Tá tudo isso que eu soube o controle. O Lucas é que tá meio difícil de lidar. Ele não quer estar comigo. Eu achei que você fosse mais eficiente quando eu encontrotei. Mas eu sou. Só que ele está apaixonado pelo Federico. Se vira, dá seus pulos. Com esse dinheiro, a gente vai acabar com o Lucas. Adeus, Lucas. O inferno te espera. Então todo esse tempo o Yuri tava trabalhando pro Alejandro e pra Maitê e eu sendo trouxa desse jeito, passando todas as informações pra ele? O Lucas é um idiota mesmo. Isso não vai ficar assim. Oi, Mercedes. Oi, como vocês estão? Oi, você tá bem? Tá melhor? Tá, tô. Vai ficar? Vai. Vamos. Então, Mercedes, há quanto tempo você mora aqui em Nova York? Já faz uns dois anos por aí. Eu vim com a agência e acabei ficando por aqui mesmo. Me dei bem com o clima. Então, eu tenho uma proposta pra vocês. E o que seria? Então, como o Federico levantou, eu pensei em ele fazer uma dúvida. Em Nova York. Só que, como eu sei que o processo de audição é muito trabalhoso, eu pensei numa dúvida pra ele. Eu pensei em você. Eu? Tenho certeza? O que tá acontecendo? O que você acha, amigo? Tenho certeza mesmo disso? Então, pra mim, tudo bem. Tenho certeza, sério? Tenho. Vocês vão ficar? Ai, eu quero! Vou ficar por tempo indeterminado. A volta pro Brasil vai ser a já. Ok. Deixa o passado pra trás e não o presente. Então vamos, meu Deus. Eu tô com medo, eu tô com medo. Frequentemente me sentindo tonto. Essa sensação perigosa ser por mim não confundi. Amigo, o que aconteceu? Vocês não sabem que eu acabei de conseguir. O que, amigo? Não assusta a gente, pelo menos hoje. O Igor está compactuado com o Alecandro. Como assim? Amiga, ele e o Alecandro. Nós estamos fazendo plano. Pra tirar todo o meu dinheiro e eu acho que me matar depois. É, amigo, o que é isso? Essa história parece muito doida. Eu não sou doida. Eu acabei de ouvir. Eles estavam conversando lá. Esse senhor é um emprestável mesmo. Quem pensa que ele é pra mexer com o meu amigo? Na verdade, essa não foi mais. Eu não sei. O que eu vou fazer? Ele vai se ver comigo. Eu vou acabar com ele. Calma, Pandora. O que você vai fazer? Eu vou acabar com ele. Na boa. Só tem que acertar os produtos pra ficar perfeitos. Ei, Pedro. O que você achou? Então, eu ainda estou pensando no Brasil. Pera, eu não entendi. Você estava todo animado. Tinha de vontade de visitar, dançar. O que aconteceu? Eu acho que eu até sei que está passando o tamanho dele agora. Eu soube o Brasil. O Frederico deixou uns assuntos pendentes lá. E com uma pessoa. E essa pessoa é o Lucas. Quem é o Lucas? O Lucas foi uma pessoa que marcou muito na vida do Frederico. E... A história que eles tiveram foi muito bonita. Só que, infelizmente, por causa desse assunto, acabou tabando tudo. Nossa, amigo. Se você quiser compartilhar essa história comigo, eu aceito. Estou do seu lado. Quem é o Alexandre? Então, Mercedes. No Brasil, eu conheci o Lucas, como a gente está falando. E antes de ele estar com o grupo, eu namorava com o Alejandro. Quem é o Alejandro? Alejandro é assim. Ele é primo da Maitê. Os dois foram no grupo há muito tempo já no Secret. E quando o Lucas entrou, eu acabei me apaixonando por ele. Por quê? Os dois tiveram um plano de padre-market com o grupo, falar que a gente namorava. Só que o Alejandro levou isso a sério. E todo mundo pensa que a gente tinha alguma coisa a mesma. Tudo que eles faziam era por um ano. Era o que o público podia. Então, depois que o Lucas entrou, o Alejandro e a Maitê ficaram possessos. Ficaram loucos, doentes. Eles tentaram separar o Lucas, de qualquer forma, o sugerido. Nossa. Eu não tô ouvindo essa história. Eu tô vendo. Por que não vendo? Meu pensamento era fazer tudo aqui em Nova York. Construir uma carreira junto com ele. Porque meu sonho é estar junto com ele. Mas... Nossa. Essa história é triste de ouvir. Mas também não tem difícil de se encontrar o amor. Isso é raro. Muito rápido. O problema é que meu amor tá lá no Brasil e eu não sei como resolver agora. A gente tem que realmente voltar pro Brasil. A gente precisa voltar pro Brasil. Só que, assim... Não tem como eu voltar mais pro Brasil sem a Mercedes. Por isso que eu quero que ela vá junto comigo. Tá? E eu só adoraria. E eu só adoraria. E olha que legal. Eu ainda poderia conhecer o Lucas. Já que a gente vai voltar pro Brasil, eu posso aproveitar pra acessar vocês dois lá. Não só aqui, mas também lá. Ai, eu ia adorar. Nossa, eu nunca tive a oportunidade de ir embora daqui. E olha que bom. Eu vou ter a oportunidade de voltar pro Brasil. E ainda teria vocês lá. Ah, eu adoro. Mãozinha, mãozinha. Então, fechado. Vamos voltar, então. Tá fechado. Tá aí. Era você mesmo que eu tava procurando. Pandora, querida. Que bom te ver aqui. Cadê o Lucas? Bom cacete. Não se faça, idiota. Você sabe o que eu tô falando. Ei, o que eu te fiz pra você me bater? Yuri, para de se fazer de sons que a gente já sabe. O que você tá planejando. É, eu vi tudo. Você conversando com o Alejandro. Falando que vai roubar todo o meu dinheiro e depois me matar. Lucas, eu tô entendendo errado. Eu posso explicar. Explicar. Explicar o quê? Você vai aprender a não mexer com um amigo meu. Jota! Tô me quis nada assim. Tô me quis. Amiga, você tá bem? Gente, eu sou inútil mesmo. Deixei ele me enganar dessa forma. Amiga, calma. O importante é que agora ele foi embora. Ele não vai mais te incomodar. Tudo isso que aconteceu foi minha culpa. Porque eu mereci o livro. Eu fiz isso. O Federico foi embora. Eu fiquei sozinho aqui. Não, você tá falando. Amiga, calma. Vai ficar tudo bem. O importante é que ele foi embora. Ele não vai mais te incomodar. Pois é. O que eu vou fazer agora aqui sem o Federico ou sem ninguém pra me ajudar? O calor está subindo lentamente como se fosse explodir. 3, 2, 1, fora. Você não pode me pegar. Eu não serei pego facilmente. A, M, O, R Mostra-me o que é real Desde o começo, meu garoto Não se apresse A partir de agora é real Você não vai se aproximar de mim Agora, meu garoto Não me deixe sair Siga-me de perto Você não pode escapar agora Você não vai desistir Desistar de mim Baby, desista É sua última chave É, eu tô até pensando numa possível roupa do Ciclote É isso que eu ia te perguntar Você já quer realmente voltar pro Brasil? Eu acho que a gente, com certeza, já tá mais do que uma hora a gente voltar pro Brasil e conversar pro pessoal Até porque naquela hora tava todo mundo com o Ciclote Sim, realmente Temos que resolver tudo, né? Sobre o grupo Sobre conversar com o Lucas Será tudo sério? Tamo junto Tchau 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 Tchau